Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou Tia Naí e é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês sobre a nossa querida disciplina de português. E iremos conversar hoje em português sobre advérbio. Aí você vai dizer, Tia Naí, eu não estou lembrado do que é advérbio, estudei em anos anteriores, mas não estou lembrado do que é advérbio. Tia Naí está aqui para ajudar você a relembrar o que é advérbio. Vamos conhecer um pouco mais sobre advérbio, certo? Certo? Advérbio é uma palavra invariável que se relaciona ao verbo para indicar as circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, etc., em que ocorre o fato verbal, tá certo? Nós temos aqui, os advérbios são palavras invariáveis que modificam ou intensificam o sentido do verbo, dos adjetivos e dos advérbios ou mesmo das frases. Vejamos a sua colocação na frase através de alguns exemplos. Tia Naí vai apresentar alguns exemplos para vocês. Aluna fala calmamente, coloca-se depois do verbo, cujo sentido modificar. Ficou bastante calma, coloca-se antes do adjetivo que está a modificar. Trabalhou muito, calmamente, coloca-se antes do advérbio que está a modificar, certo? Nós temos aqui, advérbio, vamos entender melhor. É uma palavra invariável que modifica o verbo, acrescentando-lhe uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade. Ele cantou muito. O verbo é cantou muito, é advérbio. Tia Naí vai apresentar alguns exemplos de advérbios, tá certo? Veja só, chegamos cedo. Verbo, chegamos do verbo chegar. Cedo, advérbio, certo? Tia Naí vai apresentar outro exemplo. Exemplos de advérbio. De afirmação, sim, perfeitamente, pois, sim, possivelmente, efetivamente, certamente. São alguns exemplos de advérbios de afirmação. Adverbios de negação. Não, nunca, nada, jamais. São alguns exemplos de advérbios de negação. De modo, bem, mal, pior, melhor, certo, também, despreza. Em geral, os adjetivos femininos acrescentados de sufixo. Então, são alguns exemplos de advérbios de modo. Nós temos aqui outros exemplos de lugar. Aqui, ali, lá, além, perto, longe, fora, dentro, onde, acima, adiante. São alguns exemplos de lugar, de advérbios. Então, Tia Naí, espera ter contribuído um pouquinho com vocês para ajudar vocês nos estudos, tá certo? Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho